Eu tenho direito a ter a minha opinião? Tenho. Eu sou obrigado a concordar com a opinião de todo mundo? Não. Eu sou obrigado a aceitar para a minha vida de foro íntimo a crença alheia? Não. Eu sou obrigado a respeitar. Aceitar dentro de mim? Não. Eu sou livre. Aquela crença é importante para fulano. Para mim, não. Para mim, eu respeito por ele. Mas ela não cabe na minha vida. Pelo direito de expressão, eu posso fazer a minha crítica, sim. Chama liberdade de expressão. Todos nós temos. Contanto que, mais uma vez, liberdade de expressão, contanto que a tua liberdade não venha ferir a dignidade do outro. Que a tua liberdade da tua opinião não venha menosprezar o outro. A chincalhar com o outro. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Buscar e Achareis, no item 11, Kardec diz assim. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência. Hoje é pela brandura. Ou seja, o outro fala para a gente assim. Olha, eu não sou espírito. Eu vim aqui conhecer, vim tomar um passo. Mas a minha religião é tal. Isso aí é a religião dele. Ele é feliz na religião dele, com a concepção dele. Ele é livre. Como nós gostamos de ser respeitados, precisamos aprender a respeitar. Acabou o tempo daquela catequese dos jesuítas em massa. Terminou. E algumas pessoas não se dão conta. Não mantém aquele espírito arraigado. Então, quando a gente faz um convite ao outro. Você quer conhecer? Você quer ler um livro? Que bom que ele queira. Mas se ele não quiser, que ele está bem onde ele está. A gente tem que entender isso. Deus é pai de todos. O Espiritismo não é a única religião. É a religião de todas do futuro. Porque no futuro, todas as religiões entenderão a comunicabilidade com o plano espiritual.